Do que cumprir mandamentos, do que cumprir rédeas, do que cumprir estatutos, andar em Espírito significa andar em novidade de vida, ser transformado pela palavra do Evangelho, ser criado pelo Espírito de Deus e fazer aquilo que agrada aquele que está sentado em trono. Glória a Deus! Aleluia! É isso que é andar em Espírito, vai muito mais além do que andar em meio. Tem pessoas que se valoriam porque cumprem os requisitos que o pastor impõe, tem pessoas que se valoriam porque cumprem os estatutos da sua congregação e Deus está dizendo, não é apenas isso, isso não é suficiente, eu me agradeço àqueles que andam guiados pelo Espírito, levados pelo Espírito, mas para ele aceder ao Espírito e para esses nenhuma condenação há para aqueles que estão ligados em Cristo, Jesus nosso Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Agora, eu quero que vocês, irmãos, eu quero que vocês se atentem aqui, o cumprimento de rédeas era insuficiente. Agora, eu quero que vocês se atentem para um detalhe bíblico, Lucas capítulo 18, versículo 19 a seguir, Jesus manda uma simples parábola, e que parábola é essa? É a parábola do fariseu republicano, quem é o fariseu? O fariseu era uma religião que existia dentro de Israel, aqueles que se achavam os mais santos, a minha igreja é melhor, a minha igreja não tem erro, a minha igreja é a única que vai para o céu, é aquele povinho que vocês conhecem, que acha que tudo é só deles que está certo, é só eles que fazem o certo, é só eles que têm a verdade, é esse tipo de gente. E esse tipo de gente tinha uma religião de Israel, que era a religião dos fariseus. E quem era o publicano? O publicano tinha duas definições para ele. O publicano poderia ser um cobrador de impostos, ou um gentil. Mas especialmente dentro do contexto bíblico, era um contador de impostos ou um pecador, um alguém que não era considerado como um santo, como os fariseus se consideravam. Era alguém que era considerado como errado, alguém que fazia tudo de forma incorreta. Esse era o publicano, e Jesus diz, olha, Lucas capítulo 18, versículo 9 a seguir, dois homens viram juntos para o templo a orar, o publicano e o fariseu. Aí Jesus falou primeiro para o fariseu, diz, olha, fariseu, estando de pé, eu disse, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse publicano e nem como os demais homens. Eu jejumo duas vezes por semana, eu cumpro regras. Eu não dizem de tudo, eu cumpro regras, Senhor. Então eu não sou que nem esses que não cumprem regras, eu estou certinho, eu amo certinho, eu cumpro todas as regras da igreja, eu faço do jeito que o pastor quer, que o dirigente quer, eu trago meu dito, eu faço tudo certinho. Jesus falou, você estava no publicano não, porque ele foi diferente. O publicano de pé, de longe, ele batia no pé e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus disse, quem é que esses dois você acha que saiu justificado, é claro. O publicano. Porque quem a si mesmo se justifica não existe justificativa, porque não há ninguém santo para justificar em suas próprias obras. Agora, aquele que reconhece a sua pecaminomicidade, as suas fraquezas, para esse que Jesus veio para lhe justificar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que Jesus está mostrando? Que aqueles que acham que são alguém, apenas pelo fato de cumprirem as regras, podem estar totalmente equivocados e fora da vontade de Deus. Nós, que servimos a Deus, que andamos seguindo o Espírito do Senhor, nós não estamos presos apenas a cumprimento de regras. O fariseu estrava. O fariseu pensou que agradar a Deus era simplesmente eu não preciso ser transformado, o meu coração não precisa ser mudado, eu digo, ó, eu cumprindo o que está na lei é suficiente. Eu falo assim, agora eu pergunto para você, quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 20, você tem que ver Deus dando a lei, os dez mandamentos que nós conhecemos como decálogo, para Moisés e o Mão de Sinai. Quando você leu o Bíblia da Terra, que é os cinco primeiros livros da Bíblia de Sagária, Gê, Cê, E, Número, Deteronôme, você vê 613 preceitos que Deus passou a nos veres, olha, se tocar no morto tem que fazer isso, todas as regras estão ali. Só que eu te pergunto, será que estavam todas realmente, todas as regras de uma vida humana? Todas as regras, todas as regras, quantas vezes eu tinha que ir lá por dia, estava na lei? Não estava. Quantos minutos de oração eu tinha que ir lá por dia, estava na lei? Não estava. Quanto tempo eu tinha que jejuar? Não estava. Quantos dias que você mantinha jejuar? Também não estava. Aí eu te pergunto, se só cumprir os que estavam na lei, é suficiente para dizer? Não. Porque se fosse apenas cumprir a lei, não precisava jejuar, porque a lei não falava de jeju. Se fosse apenas cumprir a lei, não precisava fazer campanha de oração, porque a lei não falava de campanha de oração. Se fosse apenas cumprir a lei, não precisava fazer propostas, como os povos do Antigo Testamento faziam, afirando as veste, vestindo um pano de saco, colocando cíndio sobre a cabeça, se prostrando, não precisava disso, porque isso não estava na lei. Aí eu te pergunto, cumprir a lei era suficiente? Não. Eles tinham que ir muito mais além do que cumprir a lei. Eles tinham que fazer aquilo que eles vinham ser necessário fazer. Sabe o que eles tinham que fazer? Era o lão do louco, mas tu já sabia dizer, hoje eu vou jejuar. Aí o irmão dizia, mas isso não está na lei. Dizia, irmão, eu não estou aqui apenas para ver revisitos da lei. Eu sinto necessidade, a minha alma está carente, o meu coração está precisando. A minha alma está ansiando por Deus, está sentindo necessidade de chegar perto de Deus. Sabe o que é isso? Eu não a vivo apenas de cumprimento de regra. Eu vivo guiado pelo Espírito. A lei não manda jejuar, mas o Espírito me cobra para jejuar. A minha alma não manda fazer campanha, mas o Espírito me lida para fazer campanha. A lei não manda fazer propósito, mas o Espírito está falando comigo. Eu vou abrir o propósito, porque eu não vivo pelo cumprimento de regra. Eu vivo pelo Espírito do Deus. Eu vivo perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai mostrar que é insuficiente quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 16 a seguir. Um determinado jovem chega para Jesus e diz, bom, mestre, o que eu falei de um bem para a eterna vida eterna? Jesus disse, olha, quais os mandamentos, Senhor, porque as regras eu já cumpri dentro da mesma cidade. Cumpro tudo. Jesus falou que eu te falo uma coisa. não está entre as regras. Essa não faz parte da lenda. Vem de tudo que tens. Repare-te com as cordas. Terá-nos um tesouro no céu. Amém. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu entristecido. E foi embora. Sabe por quê? Ele só estava, ele só estava convencido em cumprir regras. Ele só fazia aquilo que estava dentro dos mandamentos. Glória a Deus. E Jesus não queria apenas isso. Jesus estava dizendo, homem, cumprir mandamentos não é suficiente. Tem que ter o coração desprendido, aberto, quebrantado, uma alma rasgada na minha presença, disposto a abrir mão de tudo quanto tem para me servir. Jesus foi quem disse isso. Olha aqui, eu abri mão de pai, de mãe, de irmão, de esposa, de família, por causa de mim. Não é tigre, lute, sabe o que Jesus está dizendo? Não basta apenas cumprir as regras. Tem que ter uma vida desprendida, solta, limpeca, pelo poder da palavra. Aleluia. Senhor de Deus. Tem muitas pessoas perecendo porquê que é apenas cumprir regras. Faz só apenas o que o pastor manda. Aí eu faço porque o pastor mandou, porque eu não sei quem mandou, o líder mandou, o fulano mandou, o Espírito Santo mandou. Não, irmão, você que é guiado pelo Espírito, ainda que Deus não te mande fazer, mas se você vê teu irmão perecendo, ajuda ele. Se você vê teu irmão, teu irmão passando fome, ajuda ele. Se você vê teu irmão, pedra sem necessidade, ajuda. Não espere Deus te mandar, não que ele apenas te regras. Seja guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito. Oh, aleluia. Deus te amarela. Glória a Deus. Já estou me arremando. Jesus vai mostrar isso em Mateus capítulo 5. Um dos maiores ensinamentos que nós temos na Bíblia Sagrada. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Jesus vai mostrar exatamente isso. Jesus diz, olha, Mateus capítulo 5, versículo 21. O que foi que nos sentidos? Não atrás. Jesus está citando a regra. Exo capítulo 20, versículo 3, está escrito, não matarás. Jesus está citando isso. Jesus diz, olha, o que foi que nos sentidos? Não matarás. O que os judeus entendiam? Cumpriu a regra, não maté ninguém. Estou certo. Estou dentro do centro da vontade de Deus. Você ia matar alguém? Não. Então, eu vou ter que nos sentidos. Pastor Josiel, como que você está com Deus? Bom, lá diz, não matarás. Eu não maté ninguém, eu estou com Deus. Jesus diz, não, não é assim que funciona. aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, pela minha vontade, já está debaixo do juízo. Aquele que chamou o seu irmão de raga, raga é uma palavra brega, que significa prostituto, defamado, alguém sem valor, alguém desconsiderado. Jesus está dizendo, aquele que maltratar o seu irmão, também diretivo, difícil. Jesus continua dizendo, e ainda não é só isso. aquele que chamou o seu irmão de louco, de sem entendimento, alguém sem conhecimento, alguém todo, também já será tido de juízo. E já vem dizer, e ainda não fica apenas nisso. Se você pegar a tua oferta, e tiver ainda... Não é que você matou, não é que tem alguma coisinha contra o seu irmão, já deixa a sua oferta, volta, reconcilia-se primeiro com ele, e depois tu vem trazer a tua oferta, não dá. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é apenas o matar, não. A partir do momento que você ofende o teu próximo, a partir do momento que você maltratar o teu próximo, você já está fora da vontade de Deus. Olha aqui. Parece que eu vejo alguém olhando para o outro, dizendo o quê? Ele está dizendo que... O caos não é só matar. Eu que nunca matei ninguém, só porque eu xinguei o meu irmão, ele está dizendo que também eu não estou na vontade de Deus. Parece que eu vejo alguém olhando, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que... Eu não posso operar a minha oferta mais, porque eu estou brigado com o meu irmão, porque eu não converso com a minha irmã, porque eu não posso ser graduado aquele irmão, que nós temos intrigas. Jesus está dizendo exatamente isso. Até hoje vocês acham que cumpriram o mandamento de não matar mais era suficiente, mas hoje eu estou dizendo para vocês que não é suficiente cumprir regras. Tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que aprender a viver segundo a minha vontade. Não é apenas cumprir algumas regrinhas, não. É ser guiado pelo Espírito. É fazer a vontade de Deus. Agora, Jesus está envelhando. Eu estou dizendo de uma lenda. Mateus capítulo 5, versículo 27, 28, 29 e 30. Jesus disse... O que é que vai vir Deus antigo? Não adulterarás. Exo 20, versículo 14. Aí Jesus disse... Não, se você olhar... Desejou no coração, para mim você já está em pecado. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é apenas você cumprir a regra do não adulterarás que você está de boa como irmão. Se você vem com o teu coração cheio de contaminação, de desejos maliciosos, de pensamentos maliciosos, perante mim você já está em pecado. Não é apenas cumprir regra. Tem que ter um coração transformado, limpo e preto. Resgatado e dar um ataque no pecado. Aleluia! Agora, olha para mim, Jesus, perguntei. No versículo nós vemos. Nós vemos exatamente isso. Jesus, ele está ensinando, ele disse, olha, é listo que venha os escândalos. Mas sai daquele porquê um escândalo que é. Melhor que colocasse uma pedra de moinho. Quem conhece moinho sabe disso, que é uma pedra muito pesada e rodada no mundo. Colocar pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar o mar. Ou seja, vai morrer nas portuguesas. Tu quer fazer um dos meus pequeninos cair? A palavra escândalo, muitas pessoas entendem que ela erroneamente, essa palavra não é da língua portuguesa, é uma palavra escândala do grego, que ela significa tentar ou persuadir alguém a errar. Vai muito mais além do que alguém dizer eu me escandalizei com o pregador, eu me escandalizei. Não é isso, não. É você ficar errando e incentivando alguém a errar. Como a servinte fez com ele. Não, não tem nada a ver. Isso não tem problema. Isso não faz mal. Isso é... Isso não faz mal.